Olá, tudo bem? Eu vou falar sobre o filme Agente 86, o filme que tem o Steven Carell, Daniel Johnson, do além de Steven Carell, muito conhecido por um filme de comédia, Otmos. Agente 86, o filme é passado na sessão da tarde, o filme é de 2008, é um filme que tem ação e comédia, é um filme muito bom, o filme é baseado em uma série de televisão Hormônia, estrelada por Don Adams, o filme é baseado em uma série de televisão, esse filme na época custou 80 milhões para ser feito e o filme arrecadou 230 milhões, o filme possui uma crítica de 50% no site automatório, 50% que o filme tem de crítica. Sinopse do filme, Agente 86, um ataque à sede da controle faz com que Maxwell Mast seja, enfim, um promovido agente ganhando o código de 86, agora juntamente com o Agente 99, e ele precisa encontrar os bilhões da causa e encerrar seus planos. O filme, em 2009, ganhou o prêmio do Teen Shots Awards, filme de comédia escolhido no verão. Ele ganhou o prêmio do Teen Shots Awards de 2009, filme escolhido de verão. Ele foi indicado alguns prêmios ao Pro Shots Awards, como melhor filme de comédia. Esteve com o Chat Smart, foi indicado em 2009, o filme foi indicado a alguns prêmios. Curiosidade do filme, Agente 86. Duas versões do filme foram lançadas, a versão teatral e a versão aprimorada, em que permite que os espectadores violizem cenas alternativas e cenas deletadas inseridas no contexto do filme. Agente 86 é um filme de 2008, um filme que tem ação e comédia que costumam ser esse filme, tem o estilo em caralho. Se você gostou, inscreva no canal e até a próxima. Tchau!